Mas antes só, eu queria falar um pouquinho do bagulho do Inter lá, que tem um vídeo, eu queria ver esse vídeo, que eu não consegui ver com calma, eu deixei pra ver agora. Que tristeza, viu? Põe aí, diretor, o vídeo do jogo do Inter de ontem. Inclusive, até pedi desculpa pros brasileiros pelo que aconteceu ontem. Eu, como dono e criador do 4 Amigos, eu tenho uma vergonha de ver o Márcio Donato estressado com futebol. Parece mesmo. Cara, ele não é gordo. Bem triste o que aconteceu. Pode pôr, vai aparecer o Márcio Donato. Quem que ele tá... Ele não era palmeirense? Eu viro a casaca. Tá, pô, mas foi briga mesmo. Achei que era só aquela cena em específico. Olha o Alan Patrick. Olha o Alan Patrick tomando. Saiu do Santos, agora apanha no Inter. Olha lá. Mas bizarro, hein? Mas por que foi a treta? Ah, porque os caras falaram que o pessoal do Caxias não tava respeitando o Inter. Não, não, não. Quando o cara fez o último gol, ele fez assim. É, ele não respeitou. Ah, ele se respeitou. Meu ovo. Pelo amor de Deus. Olha isso aí. Não pode fazer mais nada, velho. Os caras assumiram e sentiram um golpe. Cadê o pai do ano? Não vai aparecer o pai do ano? Fingiram que foram cobrar respeito pra torcida e arrumaram briga. A audiência tá vendo isso, não? Tá vendo, tá vendo. Não conseguiram ele ir pra final e foram pra porrada pra poder justificar. Não, porque jogavam a torcida. Olha lá, olha lá. Olha o Marcinho lá. Mas acho que não é o Márcio Donato porque tem mais de 1,20m, né? Tem mais de 8,20m. Mas foi uma puta treta, mano. Coisa pra caralho. Pô, segurança batendo no jogador. Isso foi antes dos pênaltis ou quando acabou o jogo? Acabou os pênaltis. O cara fez o último cobrança, fez assim, ó. Não, esse cara com a criança no colo... Cara, acho que a cena mais bizarra que eu já vi. É muito bizarro. É, porque como é que você leva uma criança no jogo do Inter? Cara, que... Como é que você... Conselho tutelar, tem que ver os negócios desses. Já já vão estar levando criança no jogo do Vasco também. Tem que ficar ligeiro, pô. Nossa, que vergonha, velho. Não, mas muito bizarro, cara. Muito bizarro. Mas na verdade é isso, né? Você vê o cara atrás e a criança assim, né? Tipo, do lado pro outro. Cara, tadinha, velho. O cara quase deu com a criança no jogador. Puta imbecil. Exatamente, cara. É, e falaram hoje que no cancelados ele já é separado, né? Ah, ele tava, tipo, ficou o dia dele ficar com a menina. Como conseguiram deixar um cara com uma criança de colo e invadir o campo? Não, acho que foi justamente isso. Deixaram, justamente porque ele tava com a criança de colo. Claro, né? Como se fosse uma proteção pra criança, né? Fode daí, tá tendo confusão, alguma coisa assim. Pode ser. O imbecil vai na direção, né? Pode ser, é verdade. Nossa, ridículo, ridículo. E aí parece que ele já tinha uma passagem pela lei Maria da Penha. Sério? E aí perdeu o direito de surpreender no total de zero pessoas, né? Cara, que é um trouxa, né? Mas é mais uma prova também desse jogo aí que o futebol brasileiro tá foda, hein? Você vê, afinal, o Gaúcho é Grêmio e Caxias. Aí o Paulista, Palmeiras e Água Santa. A gente tá em queda livre, né? Caralho, mano. Você vê os caras que saem daqui e vão pra Inglaterra, tipo o Scarpa, melhor jogador do brasileiro. Tá com dificuldade pra caramba de ser titular no time de praticamente segunda divisão. Ele tá com a cabeça pra não cair. Ele tá com a cabeça por causa de perder uma grana, né, irmão? Acontece. Não, não, também tem essa, né? É isso. Eu vou orar, né, irmão. Você perder seis milhas, você fica puto ou não, Di? Porra, isso é foda, hein? Porque perder seis milhas, eu ia ter quatro só. É, verdade. O que eu vou fazer com quatro milhões, Guilherme? Verdade. Atrapalha muito, né? São três meses do salário dele lá, ele recupera rapidinho. Tem que acabar duas semanas inteiras. O Scarpa vai ficar milionário, porque agora ele é bilionário, então ele vai continuar investindo certo, assim. E o Rony sempre chamou ele de burro, né? É verdade. Ele sempre chamou o Rony de burro. É, ele chamava o Rony de burro e ficava montando o Cubo Mágico. É, o Rony dando entrevista, ele falando, ó, tá errado. E agora o Rony com mais dinheiro e na seleção. Exatamente. E sem estar empirando. O jogo virou, né? Defina o Rony em uma palavra, ele dá o meu melhor dentro de campo. Ele fala isso. Defina o Rony em duas palavras. Uma palavra, ele dá o meu melhor dentro de campo. Ah, mas isso é fantástico. Não, aí o Scarpa ficou zoando ele. Aí o Rony falou, quem que é o burro agora, né? Exato. Agora, e quem vem da Europa pra cá, ele destrói, né? Então, se a gente ver que o nosso futebol tá meio... Porra, velho, tá bem... O Brasil vai ficar mais umas duas copas assim, chegar e semifinal. Será? Ah, não, semifinal até pode, de repente... Mais que o Neymar parando agora, na próxima. Não sei se o Neymar joga, mas... 35 ele teria na próxima, é isso? Ah, ele vai jogar na próxima. Acho que joga. Ah, tem que ver a vontade dele, hein? Bota mais pra frente ali. Tem que ver a vontade dele, se ele vai querer... Você jogaria com um bilhão e meio na conta ali, só parado assim, na corrente? É, se precisasse correr, não ia jogar mesmo. Parado, eu jogaria, claro que jogaria. Parado, você rompeu o ligamento do ombro parado? Não, parado não, andando numa bicicleta, irmão. É verdade, né? Você se fudeu fazer graça, né? Foi realmente... Tem o vídeo. Tem o vídeo? Ah, pega o vídeo aí, diretor. Não, não precisa. Será que precisa? Pega o vídeo, mostra, manda pra ele. Não sei se eu tenho aqui. Tem sim, tem sim. Não, ele acha fácil esse vídeo aí do chefe. Não, eu fui dar um Shark Attack e realmente me machuquei. Não, ele foi fazer tipo, sabe? Ah, gente, vou ensinar vocês agora como dar o Shark Attack. Aí ele sai assim e faz um f*** ridículo. Aí ele cai, ninguém percebe que ele rompeu o ligamento do... Aí ele levanta assim, ó. Aí ele para de falar, aí ele vai pro lado. Mas nem eu percebi na hora, eu só ouvi o barulho. O Shark faz o seu carne seca, né? Aí não dá pra entender, né? Porque você caiu no ombro. Você nem tem tanto peso assim pra romper o ligamento do ombro, né? Agora eu não entendi porque virou bullying aqui em cima de mim hoje. Não, eu tô falando sério, pô. O programa é pra falar de você que é fornecedor aí do... Tá bom? Calma aí, calma aí. Quer falar sobre isso? Acha que é cancelado, pô?